Oi pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre os assuntos. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações, não se esqueçam de clicar no like e vamos lá! Era um reino distante, mas não era um reino comum. Assim, neste reino, chamado Jamá, viviam apenas animais. Eles eram constantemente atacados por fantasmas, que sob as ordens de um poderosíssimo rei fantasma, lutavam para dominar o reino. Um dia, enquanto alguns Jamers, como eram chamados os animais desse reino, em luta contra esses fantasmas, encontraram um portal, e passaram por ele. Foram em busca de ajuda, para derrotar os fantasmas, que a cada dia se tornavam mais fortes e ameaçadores. Mas, por sorte, aquele portal, também não era um portal qualquer. Ele foi colocado ali, por um casal de guerreiros, que além de serem rei, e rainha, eram defensores dos animais, e já estiveram naquele reino no passado. E eles, como bravos defensores dos animais, além de alguns poderes mágicos, tinham o incrível poder de se comunicar com os animais. Então, após saberem de tudo o que acontecia, decidiram ajudar. Passaram todos de volta pelo portal, e travaram uma super batalha. Como nunca havia acontecido antes. É claro que eles venceram essa batalha. Mas eles sabiam, que muitos fantasmas, foram derrotados. Mas outros, apenas voltaram, para o reino dos fantasmas. Onde nem animais, nem humanos conseguiam chegar. E em um futuro próximo, esses fantasmas voltariam. Mas a rainha, que esperava um bebê, teve seu bebê ali, em Jamá. E uma criança nascida ali, por força da magia, não poderia sair daquele reino. Mas já eles, o rei Zeus, e a rainha Mira, tinham que voltar para o reino deles. Então, o rei Zeus, colocou em Jamá, um amuleto de proteção para o reino. E a rainha Mira, colocou em Jamá, um amuleto de proteção para os Jamers. E antes de voltarem para o seu reino, eles juntaram os mais bravos animais de Jamá, e usando seus poderes mágicos, os transformaram em alfas. E estes alfas, cuidariam de Jamá, até que a filha deles crescesse. Mas isso não poderia acontecer, com ela na forma humana, ou ela correria muito perigo. Então, ela foi transformada em um animal. E assim surgiu, a princesa de Jamá. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e beijinhos!